Acusação grave agora. Agora é a acusação grave, envolvendo Anitta. Isso aí vai dar o que falar, hein? Caçarola! A Anitta lançou um documentário chamado Made in Honório. E no meio do documentário ela mostra uma senhora como se essa senhora estivesse invadindo a casa dela. Só que ela é uma fã da Anitta. E no filme ela aparece como se ela estivesse tentando entrar na casa sem ser convidada. Essa senhora se chama Maria Ilza. E ela diz que isso é mentira, ela diz que ela é uma fã e ela foi convidada. Ela estava lá na casa da Anitta como convidada. E essa senhora, ela diz que foi ridicularizada porque as pessoas assistiram o documentário e depois foram tirar da risada da cara dela. Ela está processando a Anitta agora. E aí a produção do filme da Anitta apresentou um documento dessa senhora autorizando o uso da imagem dela no documentário. Ela falou, essa senhora está reclamando do quê? Ela autorizou o uso da imagem. A senhora disse, não, eu não assinei nada. Aí levaram para a perícia. E segundo o advogado dela, a perícia acaba de confirmar que a assinatura foi falsificada. História! O que era um processo cível virou criminal. A dona Maria Ilza, ela quer ser indenizada agora. Mas só que o advogado dela não está conseguindo encontrar a Anitta para a Anitta ser citada no processo, para ela ser notificada. Porque a Anitta agora mora nos Estados Unidos. Olha, essa senhora aí. O advogado da dona Maria diz que ela apareceu no filme, no documentário da Anitta, sem autorização. E a família se revoltou porque essa senhora foi ridicularizada, como se ela fosse uma invasora. Uma invasora que invadiu. Imagina, como que ela iria pular o muro do condomínio onde a Anitta mora, cheio de seguranças. Ela não iria. Se ela não fosse autorizada, né? Ela não foi invasora e o advogado dela, da senhora, contratou um perito que analisou a assinatura da dona Maria Ilza e foi comprovado que houve uma fraude. Olha, a gente vai ver aqui o advogado Felipe Dumas falando disso. Vamos ver. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Gotino. Essa história começou no meio de muito curiosa. A senhora Ilza estava internada no hospital com Covid e as pessoas começaram a entrar no quarto dela para tirar selfies, tirar fotos com ela. Posteriormente, a família foi descobrir que havia um documentário, um streaming, Anitta Made in Honório, do qual ela aparecia invadida na casa de Anitta. Ela havia levado um presente para Anitta e foi confundida com a equipe de prova do vestuário. Foi muito constrangedor porque ela ficou taxada como se tivesse algum tipo de problema mental ao ponto de invadir a casa de Anitta. E nós ingressamos com a ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, uma ação indenizatória, tá? No decorrer dessa ação, foi juntado um documento, uma autorização de imagem e levamos esse documento à senhora Ilza, que categoricamente afirmou que não havia assinado aquele documento e que aquela assinatura não era dela. Diante disso, levamos esse documento a uma perícia técnica, uma perícia grafotécnica, um perito cadastrado também no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E esse perito constatou que realmente ela não havia assinado aquele documento. Aquela assinatura não era dela, havia sido feita uma falsificação de assinatura, tá? Por conta disso, foi aberto um incidente de falsidade e hoje o processo encontra-se verificando se há algum ilícito penal ele acabou ramificando, ele acabou evoluindo para um processo penal, onde serão verificadas as responsabilidades de uma eventual falsificação de assinatura da senhora Ilza, tá? Tá aí, minha gente, eles querem encontrar a Anitta para a Anitta ser notificada. Não, você viu ali, ó? Eu achei muito parecida, hein? É muito parecida, mas segundo lá, foi feita uma perícia e diz que é falsificada, hein? Olha aí, ó, a perícia segundo o advogado... Mas é muito parecida.